O Evangelho de Lucas, capítulo 21 A oferta da viúva pobre Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo o dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedinhas de pouco valor. Então ele disse, Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse, Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos Aí eles perguntaram, Mestre, quando será isso? Que senão haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou, já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou, Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda, Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem E Jesus continuou Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar E Jesus terminou dizendo Fiquem alertas Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa como se fosse uma armadilha Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro Portanto, fiquem vigiando e orem sempre A fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer Jesus ensinava no pátio do templo O evangelho de Lucas capítulo 22 O plano para matar Jesus Faltava pouco tempo para a festa dos pães Judas, sem fermento Judas, sem fermento, chamada Páscoa Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei Procuravam um jeito para matar Jesus em segredo Porque tinham medo do povo Então Satanás entrou em Judas Chamado Escariotes Que era um dos doze discípulos Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes E com os oficiais da guarda do templo Para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus Eles ficaram muito contentes E prometeram dar dinheiro a ele Judas aceitou E começou a procurar uma oportunidade Para entregar Jesus a eles Sem que o povo ficasse sabendo Jesus manda preparar a Páscoa Chegou o dia da festa dos pães sem fermento Dia em que os judeus matavam carneirinhos Para comemorar a Páscoa Então Jesus deu a Pedro e a João A seguinte ordem Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa Eles perguntaram Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu Escutem Quando entrarem na cidade Um homem carregando um pote de água Vai se encontrar com vocês Sigam esse homem até a casa Onde ele entrar E digam ao dono dela O mestre mandou perguntar a você Onde fica a sala Em que ele e os seus discípulos Vão comer o jantar da Páscoa Então ele mostrará a vocês Uma grande sala mobiliada Num andar de cima Preparem ali o jantar Os dois discípulos foram até a cidade E encontraram tudo como Jesus tinha dito Então prepararam o jantar da Páscoa A ceia do Senhor Quando chegou a hora Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos E lhes disse Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa Com vocês antes do meu sofrimento Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar Até que eu como o verdadeiro jantar Que haverá no reino de Deus Então Jesus pegou o cálice de vinho Deu graças a Deus E disse Peguem isto e repartam entre vocês Pois eu afirmo a vocês que nunca mais Beberei deste vinho Até que chegue o reino de Deus Depois pegou o pão E deu graças a Deus Em seguida partiu o pão E o deu aos apóstolos Dizendo Isto é o meu corpo Que é entregue em favor de vocês Façam isto Em memória de mim Depois do jantar Do mesmo modo Deu a eles o cálice de vinho Dizendo Este cálice É a nova aliança Feita por Deus Com o seu povo Aliança Que é garantida Pelo meu sangue Derramado em favor de vocês Mas vejam O traidor Está aqui sentado Comigo à mesa Pois o filho do homem Vai morrer Da maneira como Deus Já resolveu Mas ai daquele Que está traindo O filho do homem Então os apóstolos Começaram a perguntar Uns aos outros Quem seria o traidor Quem é o mais importante Os apóstolos tiveram Uma forte discussão Sobre qual deles Deveria ser considerado O mais importante Então Jesus disse Os reis deste mundo Têm poder sobre o povo E os governadores São chamados De amigos do povo Mas entre vocês Não pode ser assim Pelo contrário O mais importante Deve ser como O menos importante E o que manda Deve ser como O que é mandado Quem é o mais importante É o que está sentado À mesa para comer Ou é o que está servindo Claro que é o que está Sentado à mesa Mas entre vocês Eu sou como Aquele que serve Vocês têm estado Sempre comigo Nos meus sofrimentos Por isso Assim como Meu pai Me deu o direito De governar Eu também Dou o mesmo direito A vocês Vocês vão comer E beber A minha mesa No meu reino E sentarão Em tronos Para julgar As doze tribos De Israel Jesus avisa Pedro Jesus continuou Simão, Simão Escute bem Satanás já conseguiu Licença para Por vocês à prova Ele vai peneirar Vocês Como o lavrador Peneira o trigo Afim de separá-lo Da palha Mas eu tenho Orado por você Simão Para que não Lhe falte fé E quando você Voltar para mim Anime os seus irmãos Então Pedro Disse a Jesus Estou pronto Para ser preso E morrer com o Senhor Então Jesus afirmou Eu digo a você Pedro Que hoje Antes que o galo cante Você dirá Três vezes Que não me conhece Jesus avisa Os discípulos Depois Jesus perguntou Aos discípulos Por acaso Faltou a vocês Alguma coisa Quando eu os enviei Sem bolsa Sem sacola E sem sandálias Não faltou nada Responderam eles Então Jesus disse Pois agora Quem tem uma bolsa Ou sacola Deve pegá-la E quem não tem espada Deve vender a capa E comprar uma Pois as escrituras Sagradas dizem Ele foi tratado Como se fosse Um criminoso Eu afirmo a vocês Que isso Precisa acontecer Comigo Pois o que está escrito A meu respeito Tem de acontecer Aí os seus discípulos Disseram Senhor Aqui estão Duas espadas Basta Respondeu ele Jesus no monte Das oliveiras Jesus saiu E foi Como de costume Ao monte Das oliveiras E os seus discípulos Foram com ele Quando chegou Ao lugar escolhido Jesus disse Orem Pedindo que vocês Não sejam tentados Então se afastou A uma distância De mais ou menos Trinta metros Ajoelhou-se E começou a orar Dizendo Pai Se queres Afasta de mim Este cálice De sofrimento Porém que não seja Feito o que eu quero Mas o que tu queres Então o anjo do céu Apareceu E o animava Cheio de uma grande Aflição Jesus orava Com mais força ainda O seu suor Era como gotas De sangue Caindo no chão Depois de orar Ele se levantou Voltou para o lugar Onde os discípulos Estavam E os encontrou Dormindo Pois a tristeza Deles era muito grande E disse Por que vocês Estão dormindo Levantem-se E orem Para que não Sejam tentados Jesus É preso Jesus ainda Estava falando Quando chegou Uma multidão Judas Um dos doze Discípulos Que era Quem guiava Aquela gente Chegou perto De Jesus Para beijá-lo Mas Jesus disse Judas É com um beijo Que você trai O filho do homem Quando os discípulos Que estavam com Jesus Viram o que ia acontecer Disseram Senhor Devemos atacar Essa gente Com as nossas espadas Um deles Feriu com a espada O empregado Do grande sacerdote Cortando a sua Orelha direita Mas Jesus ordenou Parem com isso Aí Tocou na orelha Do homem E o curou Em seguida Disse aos Chefes Dos sacerdotes Aos oficiais Da guarda Do templo E aos líderes Judeus Que tinham Vindo para Prendê-lo Por que vocês Vieram com espadas E porretes Para me prender Como se eu fosse Um bandido Eu estava com vocês Todos os dias No pátio do templo E vocês não Tentaram me prender Mas Esta é a hora De vocês E também a hora Do poder Da escuridão Pedro Nega Jesus Eles prenderam Jesus E o levaram Até a casa Do grande sacerdote E Pedro O seguia De longe Quando acenderam Uma fogueira No meio Do pátio Pedro Foi E sentou-se Com os que Estavam em volta Do fogo Uma das empregadas O viu sentado Ali perto Da fogueira Olhou bem Para ele E disse Este homem Também estava Com Jesus Mas Pedro Negou Dizendo Mulher Eu nem conheço Este homem Pouco tempo Depois Um homem O viu ali E disse Você Também é Um deles Mas Pedro Respondeu Homem Eu não sou Um deles Mais ou menos Uma hora Depois O outro Insistiu Você estava Mesmo com ele Porque também É galileu Mas Pedro Respondeu Homem Eu não sei Do que é Que você está Falando Naquele instante Enquanto ele Falava O galo Cantou Então O senhor Virou-se E olhou Firme Para Pedro E ele Lembrou Das palavras Que o senhor Lhe tinha Dito Hoje Antes Que o galo Cante Você dirá Três vezes Que não Me conhece Então Pedro Saiu Dali E chorou Amargamente Os guardas Batem Em Jesus Os homens Que estavam Guardando Jesus Zombavam Dele E batiam Nele Taparam Os olhos Dele E perguntavam Quem foi Que bateu Em você Adivinhe E diziam Muitas outras Coisas Para insultá-lo Jesus Diante Do conselho Superior Quando amanheceu Alguns líderes Dos judeus Alguns Chefes Dos sacerdotes E alguns Mestres Da lei Se reuniram Depois Mandaram Levar Jesus Diante Do conselho Superior Então Lhe disseram Diga Para nós Se você É o messias Ele Respondeu Se eu Disser Que sim Vocês Não vão Acreditar E se eu Fizer Uma pergunta Vocês Não vão Responder Mas De agora Em diante O filho Do homem Se sentará Do lado Direito Do Deus Todo Poderoso Aí Todos Perguntaram Então Você é o Filho De Deus Jesus Respondeu São vocês Que estão Dizendo Isso E eles Disseram Não Precisamos Mais De testemunhas Nós Mesmos Ouvimos O que Ele Disse De testemunhas De testemunhas